O portal da entrada de Praia Grande começou a ser demolido. Pois é, o trabalho marca o início das obras de remodelação da Avenida Ayrton Senna. Viadutos serão construídos e semáforos retirados para tentar acabar com os congestionamentos no trecho. As obras começaram às 11h30 da noite. Cerca de 10 funcionários começaram a perfurar a parte superior do portal de entrada de Praia Grande. E vamos ir com uma máquina cortando em pedaços cada viga, cada pedaço de laje. E com uma empilhadeira a gente retira e leva para o Botafora. A retirada será feita diariamente das 11h da noite às 6h da manhã. É um processo lento, mas considerado ideal pelo secretário de serviços urbanos. A gente não vai ter tanto trauma para a cidade de trânsito. A obra está prevista para ser finalizada em julho do ano que vem. E deve custar 42 milhões de reais. Essa primeira fase vai ser finalizada em 10 dias. Então, nas próximas duas semanas, o motorista que passar aqui pela entrada de Praia Grande à noite vai notar algumas mudanças no trânsito. Vai ser necessário fazer esse desvio e estreitamento de pista, né? Passando aqui por trás dos motéis, saindo ali no semáforo do retorno dos motéis, sentido Praia Grande. Quando as obras de construção dos viadutos começarem, o trânsito irá sofrer outras alterações. Nós fizemos aí contato com a Ecovias e o DR também, para que nós possamos fazer uma orientação, né? Uma panfletagem até nos pedágios, na época das obras, né? Para que as pessoas procurem outras rotas de alternativa. Por exemplo, a antiga Pedro Tax, que hoje é a rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Após o projeto ser finalizado, ele deve ir além de amenizar o problema dos congestionamentos na entrada da cidade. A expectativa é que a obra seja responsável por melhorias nas estatísticas de segurança de Praia Grande. Vai acabar com todos os sinaleiros e vai acabar também com muito atropelamento que também tem aqui na Ayrton Senna. É importante mesmo que a Secretaria de Transportes de Praia Grande informou que em 2010, houve oito atropelamentos só naquela avenida. Cem pessoas se feriram e outras três morreram. E agora em 2011, somente até abril, foram dois acidentes com três vítimas. E a obra que vai aliviar esse trânsito aí da entrada da cidade de Praia Grande, como a gente já disse, terá dois viadutos. Um deles, no sentido São Vicente Praia Grande, começará em frente ao litoral Plaza Shopping. O outro, no sentido oposto, terminará em um trevo em Y, para oferecer duas opções para o motorista. Uma no sentido da Rodovia dos Imigrantes e a outra no sentido da Ponte Pencil. A Avenida Ayrton Senna ficará embaixo dos viadutos, vai ganhar passagens subterrâneas para pedestres e para funcionar como retorno.